Oi brota tchouca no meu direct, passa a localidade, tu é da proximidade, chamo 99 táxi pra tu sentar com vontade chamo 99 táxi pra tu sentar com vontade, brota tchouca no meu direct, tu é da proximidade, tu é da proximidade, tu é da proximidade Aqui ó, chamo 99, então chamo 99, chamo 99, que tu brota e nós se envolve, chamo 99, vai chamo 99, que tu brota e nós se envolve Foi brota tchouca no meu direct, passa a localidade, tu é da proximidade, chamo 99 táxi pra tu sentar com vontade chamo 99 táxi pra tu sentar com vontade, brota tchouca no meu direct, tu é da proximidade, tu é da proximidade, tu é da proximidade, chamo 99, chama porra aí Então chamo 99, chamo 99, que tu brota e nós se envolve, chamo 99, que tu brota e nós se envolve, chamo 99, vai chamo 99, chamo 99, be E tu brota e nós se envolve, chamo 99, e tu brota e nós se envolve, chamo 99, que tu brota e nós se envolve Brota a chuca no meu direct Tu é da proximidade Tu é da proximidade Tu é da... Aqui ó Chamo 99 Então chamo 99 Chamo 99 Que tu brota e nós se envolve Chamo 99 Chamo 99 Chamo 99 Que tu brota e nós se envolve Chamo 99 Vai chamo 99 Chamo 99 E que tu brota e nós se envolve Chamo 99 Chamo 99 Chamo 99 E que tu brota e nós se envolve Foi Brota a chuca no meu direct Passar a localidade Tu é da proximidade Chamo 99 Pra tu sentar com vontade Chamo 99 Táxi pra tu sentar com vontade Brota a chuca no meu direct Tu é da proximidade Tu é da proximidade Tu é da proximidade Chamo 99 Chamo 99 Então chamo 99 Chamo 99 Chamo 99 Chamo 99 E que tu brota e nós se envolve